Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom rapaziada, hoje como vocês já viram pelo título aí, tô aqui pra passar novamente aí porque a Casefum me convidou de novo rapaziada pra poder fazer um vídeo aqui pra vocês pra vocês saírem da pirataria e ativar o Windows de vocês pra tirar aquela mensagem chata que geralmente fica aqui no canto da sua tela aqui ó de ativar o Windows rapaziada. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode tá fazendo isso rapaziada de uma forma bem mais barata aí do que qualquer outro lugar que você pode achar e da forma correta, beleza rapaziada? Então é isso, bora logo pro vídeo aqui e... Bom rapaziada, esse daqui é o site da Casefum tá deixando o link de tudo aí na descrição rapaziada então é só vocês clicarem que vocês já vão cair aqui direto nessa tela aqui, beleza rapaziada? E bom, a Casefum rapaziada é um dos melhores lugares pra você tá comprando diversas chaves aí de ativação do Windows inclusive tem aqui também rapaziada o pacote Office aqui tá que vocês podem tá comprando que também tá pra um preço bem mais acessível tá e bom, aqui rapaziada a Casefum é um dos lugares mais confiáveis pra você tá comprando porque todas as chaves que eles vendem aqui rapaziada são chaves originais, beleza? Inclusive tem aqui já do Windows 11 Pro, tem do 10, do 10 Pro, todos aqui tá e todos estão por um preço muito mais barato como vocês podem ver, beleza? E bom, vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês podem tá comprando eu vou tá aqui usando aqui o Windows 10 Pro rapaziada só vocês clicar aqui ó, comprar agora, que no caso é Boy Now aqui nessa tela rapaziada, vocês vão aqui ó, já vem direto aqui em adicionar carrinho quando aparecer essa é só você vir aqui ó, ver carrinho e basicamente aqui você já tá vendo aqui ó, que seu carrinho tá aqui com uma chave do Windows 10 e aqui rapaziada, aqui do lado, como vocês podem tá vendo aqui tem a parte de aplicar desconto, tá vendo? Apply discount code vocês clicam aqui e aqui basicamente vocês estão aí, vão tá digitando esse cupom aqui ó ALC 50, tá rapaziada? que vocês vão ganhar 50% de desconto nesse valor aqui que tá 19,32 dólares ali, beleza? então vocês clicam aqui ó, apply discount e bom, como vocês já viram aqui ó, de 19 caiu aqui ó, pra 9,66 rapaziada isso é muito barato perto de qualquer outro lugar que você for achar aí pra comprar a chave original aí do Windows, beleza? então basicamente só você clicar aqui ó, em processar para o checkout rapaziada e aqui rapaziada, basicamente é onde vocês vão botar todas as suas informações aqui ó e-mail, primeiro nome, endereço, cidade, seu CEP né? tudo aqui pra poder enviar tudo certinho pra você lembrando que a chave vai ser enviada pelo e-mail então confere certo aqui seu e-mail, tudo certinho, beleza? e lembrando que eles aceitam aqui rapaziada pagamento por cartão de crédito e por Paypal, tá? é só você vir aqui e clicar aqui que eles aceitam tranquilamente, beleza? final disso rapaziada, vocês conferem aqui ó que vocês ainda estão com mais desconto vocês clicam aqui em place order acabou rapaziada, tá bom? e bom rapaziada, lembrando que eles aqui também tem um suporte de 24 horas tá? 7 dias na semana, vocês podem estar entrando em contato com eles a hora que foi aí, tá? eles vão te responder, então calma qualquer problema que vocês tiverem aí é só vocês falarem aqui com eles, tá? o e-mail deles é esse daqui ó suporte.com, beleza rapaziada? compra aqui sua chave aqui que vale muito a pena rapaziada lembrando que tem outros tipos aqui de ativação aqui como eu falei né, do pacote office então rapaziada, compra que vale a pena demais lembrando que isso também ajuda o canal, beleza rapaziada? e bom rapaziada, se você viu o vídeo até aqui deixa seu like aí, se inscreve no canal comenta aqui as fãs aí, vou fazer igual fiz no vídeo passado, beleza? comenta aqui as fãs aí pra poder estar sempre ajudando o canal rapaziada e é isso, viu? obrigado aqueles fãs aí também mais uma vez aí por estar nos ajudando e aí os rapaziada, valeu, falou e até o próximo vídeo